Eu sou o Bruno Vieira e sejam bem-vindos ao Olimpismo em Foco, o canal que mais fala sobre esportes no Brasil. Neste vídeo, pessoal, irei falar sobre a Copa do Mundo de Basquete. Hoje começou o Mata-Mata. Vou começar falando de Argentina 97 e Sérvia 87. O time da Argentina fez uma partida muito consistente, conseguiu se defender bem, conseguiu envolver no ataque o time da Sérvia, que não fazia ideia de como furar o bloqueio da Argentina. Eu senti no jogo uma Sérvia muito tensa, uma Sérvia com calção pesado. A Argentina jogou muito sim, mas fica aí 50% da vitória da Argentina pela bola que a Argentina jogou e 50% pela Sérvia ter sentido o jogo, pela Sérvia ter entrado em quadra com o calção pesado e morrendo de medo do time da Argentina. O time da Sérvia que estava encantando na Copa do Mundo, que estava jogando aí muito bem, mas chegou no Mata-Mata, hora do vamos ver, e está eliminada a Argentina de Luiz Escola Campasso e Companhia Limitada vai para a semifinal e os irmãos aguardam o duelo entre Estados Unidos e França para saber quem enfrenta. O grande nome da vitória da Argentina foi o Facundo Campasso, 18 pontos, 6 rebotes, 12 assistências e 3 roubadas de bola. A Argentina que converteu 12 bolas de 3 pontos e, como eu frisei anteriormente, sim, a Argentina teve mérito na vitória, mas tem que se falar também o que a Sérvia não conseguiu produzir dentro de quadra e mandar a Real falar que a Sérvia jogou com o calção pesado e por isso está eliminada da Copa do Mundo. A Sérvia tem que torcer para a França e a República Tcheca perderem para ter chance, via mundial, de disputar as Olimpíadas no ano que vem em Tóquio. No outro jogo do dia, Espanha 90, Polônia 78, acabou o conto de fadas da Polônia. A Polônia jogou bem, a Polônia é um time que tem limitações, o banco da Polônia não é um banco tão estrelado quanto o da Espanha, inclusive a equipe da Polônia está com 3 desfalques fundamentais, o Gelo, o Gortat e o Lamp. Não jogaram o Mundial, 3 jogadores de garrafão importantes e que fizeram falta. A Polônia é um time que fez muito bonito e imagine o pensamento do torcedor polonês, né? 52 anos depois, o seu país volta para um Mundial de Basquete e não faz bonito, faz muito bonito. A campanha da Polônia foi muito digna, muito acima do que muitos imaginavam. Eu, inclusive, tenho bastante mérito em poder falar que eu sempre acreditei que a Polônia poderia surpreender na Copa do Mundo de Basquete. Inclusive, podem vasculhar aí o canal que tem alguns vídeos meus falando que a Polônia poderia ser uma surpresa dessa Copa do Mundo de Basquete e o time polonês foi a grande sensação da competição. Vai deixar saudades, fim do conto de fadas polonês, mas a Espanha jogou demais e a diferença entre os dois times é justamente a qualidade técnica e, claro, o banco. A Espanha tem um armador, que é o Rick Rubio, que é surreal. O Rick Rubio está fazendo uma Copa do Mundo gigante, está jogando muito e, para mim, é o grande astro desse time da Espanha. Claro que tem o Mark Gasol, campeão da NBA, tem o treinador Sérgio Scariolo, que é assistente técnico do Toronto Raptors e também ganhou a NBA. Mas o que o Rick Rubio está jogando é pornográfico. O homem está destruindo e a Espanha, para mim, tem tudo para ser campeã da Copa do Mundo. Está jogando muito e a Espanha, como já frisei em vídeos anteriores, é um time que se deixar chegar, ela chega. A Espanha é um time que, se você tiver chance de matar ela, mata, meu amigo. Porque se a Espanha chegar no mata-mata, vira um outro time e, a partir daí, começa a produzir o que não produziu na Copa do Mundo. E, para mim, inclusive, essa foi, de longe, a melhor partida da Espanha nessa Copa do Mundo. Um time muito consistente e o fato da Polônia não ter desistido do jogo e ter jogado muito acima do que eu imaginei, só valorizou ainda mais a vitória gigantesca da Espanha. E o grande nome da partida foi o Rick Rubio. 19 pontos, 5 rebotes, 2 assistências e 1 roubada de bola. O Rick Rubio, para mim, compete aí com o Campasso para ver quem é o melhor armador da Copa do Mundo de basquete. Eu, particularmente, se tivesse que escolher um deles para o Chicago Bulls, eu ficaria com o Rick Rubio. O Rick Rubio, para mim, é um jogador que tem muito mais qualidade do que o Campasso, apesar do Campasso também ser um jogador exímio e que deveria ter uma chance na NBA. Esse foi mais um vídeo aqui do canal e eu espero que vocês gostem. Um grande abraço a todos e até a próxima. Olimpismo em Foco está no Olimpismo, está na Copa do Mundo de basquete. Eu fui!